Oi, oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal e eu venho com a terceira parte aqui de vídeos de comprinhas da Shein. Se você não assistiu a parte 1, parte 2, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Gente, relevem esse vento que tá aqui. Nossa, eu moro em apartamento e o vento vem com tudo aqui e aqui a área mais clara, assim, pra eu gravar esse vídeo pra vocês. Então vai ter um som de vento aí, né, no fundo do vídeo. E 15% de desconto vocês usando o meu cupom tá aqui na telinha de vocês, tá? É só vocês colocarem aí os 15% no final da comprinha de vocês e vai ter mais descontinho que a gente ama, né? Então é isso, vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz. Não tem muitas comprinhas nesse vídeo porque eu fui gravando na medida que as peças foram chegando, então sobraram mais 6 peças, mas eu vou mostrar pra vocês porque vale a pena. Ó, eu falei pra vocês que eu gosto muito de comprar conjuntinhos, pijaminhas por lá. E ó, esse aqui é muito fofo, gente. Esse aqui eu peguei no XL, peguei bem maiorzinho mesmo, pra dormir assim bem larguinha. Ele tem um tecido de algodão, ele é cheio de estrelinhas. E gente, eu vou falar pra vocês, eu gostei tanto desse conjunto que é o segundo que eu compro igual. Na verdade, não é o segundo que eu compro igual, é o terceiro. Porque eu peguei um conjuntinho desse de shorts e meia manga, sabe? Eu já mostrei pra vocês aqui, tá? Aqui em algum desses vídeos. E eu peguei dois de calça comprida, porque eu já usei tanto, meu, tanto. Ele tá novinho ainda, mas eu tenho medo dele acabar. Gente, ele é muito lindo. E assim, ele é muito confortável, eu amo esse conjunto, é muito gostoso pra dormir. E aqui, então, a calça, ele tem esse detalhezinho aqui. E tem a camisa, que, gente, pelo amor de Deus, ele é muito lindo. Olha, ele tem essas estrelas. Aí, tem esse detalhe aqui na manga, tem também aqui no bolsinho. Tem os botõezinhos aqui na frente. Gente, ele é um luxo, luxo, luxo. Fora que ele é muito, assim, ó, confortável pra você dormir. E o tecido é algodão. Muito, muito maravilhoso esse conjunto. Amo, amo, amo. Outra coisa que a Giovana pegou foi esse tênis branco, que branco vai com tudo, né, gente? Ó, tênis branco, básico. Ele tem aqui essa parte mais alta, ó. Ele tem esse detalhe aqui atrás. Achei bem, bem bacana. É, ó. Ela já tem... Não, ela não usou esse ainda, porque ela tem um outro branco muito parecido com esse. Que ela comprou na Shein também, só que ele não tem esse caninho mais alto. E esse aqui tem. Ela gostou tanto do outro que comprou esse com cano alto. Mas ela tava doida pra eu gravar alto pra mostrar pra vocês. Porque branco suja um pouco, né, gente? Então ela não quer que eu mostre esse sujinho aqui pra vocês. Mas, enfim, ela pegou no número 36. Mas tem vários números por lá, tá? Lá tem todas as medidas no site. É só vocês se atentarem à medida certinha. Tem o número brasileiro também lá. Então é fácil de vocês comprarem. Ela ficou certinha, tá? Ela usa 36. Comprou 36 e ficou certinho. Bom, gente. Eu faço academia. Daqui a pouco vai chegar o friozinho, né? Então eu já peguei aqui uma jaquetinha fitness. Olha. Que graça. Tecido de academia mesmo, tá? Muito linda essa blusinha. Ela tem touca. Ela tem bolsinho e canguru. Eu vou deixando todas as fotinhos aqui do lado pra vocês verem, tá? Foto ou em vídeo. Eu mostro sempre aqui como que fica no corpo pra vocês. Ó, ela tem bolsinho, tá? Ela tem toquinha. Então assim, pro inverno, fica muito bacana, né? Porque sair da academia no inverno, tem que colocar uma blusinha. E ó, tem zíper, tá? Ela tem um zíper aqui na frente. Ai, gente, eu amei essa blusa. Tem várias blusas de academia lá na Shein. E eu acho que vale muito a pena. Porque esses dias eu fui ao shopping, fui dar uma olhada numa blusinha. Gente de Deus. Falei, não, não vou comprar não. Muito cara, tava muito cara. Blusinha assim pra você ir pra academia, sabe? Com esses tecidinhos assim. Estilo essa mesmo. Então, tava muito cara e eu não comprei. Aí eu comprei essa aqui que eu achei muito linda, básica, preta, ó. Tem um punho aqui. E aí, gente, amei essa blusinha. Peguei também um conjuntinho de ginástica que vem o top. Tá? Ele tem um bojuzinho aqui, bem fininho, bem fuleirinho, gente. Achei bem fuleiro. Vou te explicar porque eu achei fuleiro. E tem a calça, ó. Porque ela tem esses detalhes aqui na perna. Ela tem um bolsinho aqui do lado. Tem elástico, bem firme. Só que eu achei, gente, esse material um pouco mais fino. Por quê? Porque eu tenho vários conjuntos da Shein que elas têm, olha, um tecido bem grosso. Esse aqui não chega a ser transparente, mas assim, ele estica bem. Qualidade, ó. Qualidade boa. Só que eu achei ele mais fino do que os que eu já peguei, tá? Mas eu vou deixar o link deles aqui pra você. E aí, o bojuzinho dele eu achei um bojuzinho muito fininho, bem safadinho mesmo, tá? E aqui atrás ele tem essa transparência, enfim. Gente, não é má qualidade. É o tecido que é diferente, tá? É um tecido de academia mesmo que estica, normal. Só que eu achei que é um tecido mais fino do que os que eu costumo comprar lá, tá? Mas eu vou deixar o link aqui pra vocês. Aí eu peguei no tamanho G, tá? No tamanho G eu peguei. Ai, peguei duas calças de moletom, uma eu vou dar de presente pra minha irmã. Todas duas são iguais, tá? Uma eu peguei pra mim, outra eu vou dar pra ela. Gente, essa calça é maravilhosa, é muito estilosa. Ó, preto, né? Preto já gruda uma pelinha aqui. Mas esse preto, esse conjunto aqui, ó, ele tem bolso. Conjunto não, gente. É só uma calça de moletom. Ele tem bolso, ele tem aquela barra mais larguinha que eu amei pra usar com tênis, enfim. Fica muito bonitinho. Tem esse cordãozinho aqui pra você ajustar na cintura. E ele tem uma costura aqui no meio, um detalhe, ó, de costura aqui na perna, que eu achei muito incrível. Gente, ela é muito linda. Essa calça aqui, eu amei. Peguei no tamanho G também. E aí eu comprei uma pra minha irmã, pra dar de presente pra ela. Que é no cinza, que também é muito linda, tá? São iguais as duas, mas no cinza dá pra vocês verem melhor os detalhes, ó. Ó, tem bolsinho aqui, tem aqui o ajuste, o, ó, o elástico é muito bom. Olha, e a barra é assim. E sabe o que eu gostei? Eu gostei porque eu sou alta, né? Eu tenho 1,74m. E às vezes, alguma coisa fica meio pula brejo. Essa aqui ficou muito maravilhosa. Você que é alta, ó, pode comprar sem medo. A minha irmã já é baixinha. Ela vai fazer uma barra normal também. Eu, às vezes, compro calça até rastando no chão, bem maiores. Mando fazer uma barrinha, não tem problema, né? O ruim é quando fica pequeno demais, que aí não dá pra gente, né, ajustar. Mas essas aqui, ó, ficaram perfeitas, perfeitas. A minha irmã vai fazer uma barrinha na dela e vai ficar tudo numa boa. Olha, linda, linda, linda. Amei, gente. A qualidade incrível, incrível. Essa aqui parece um moletom mesmo, sabe? Porque tem uns moletons na Shein, que é um mais liso, assim, que não parece tanto moletom. Esse já parece moletom. Então, é isso, pessoal. Essas foram as minhas comprinhas. Fiz três vídeos aí pra vocês. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Tem muita coisa legal. Sempre deixei aqui as fotinhos pra vocês verem como fica no corpo. Gente, eu amo as roupas da Shein. E lá não só vende roupas femininas. Vende masculinas, infantis, que são lindíssimas. Vende itens pra casa, itens pra pet. Gente, vende de tudo nesse site. Esse site é uma maravilha. Eu amo, eu amo, eu amo. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Mês que vem tem mais, tá? Agora, em abril, tem mais coisinhas da Shein. Eu venho aqui compartilhar com vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.